As fadas do dente têm muito trabalho a fazer. E um dente brilhante é a melhor recompensa por seus esforços. Uau! Polly e Sue estão estudando muito. Elas estão pesquisando técnicas de extração de dentes infantis. A poção do esquecimento acabou justo hoje. E Charlie está atrasado, como sempre. Típico. O que é isso? Tenho que mostrar as minhas colegas agora. Polly e Sue, olhem. Há uma competição chegando. Ah, não. Teremos um exame de esmalte dentar em breve. Tema de casa, tema de casa, tema de casa. Sem tempo para se divertir. Você será famosa em toda a academia. Apenas imagine. Isso parece bom. Ok, tomamos a nossa decisão. Nossa equipe participará da competição. Mas precisamos nos preparar adequadamente. Sue decidiu aprimorar suas habilidades para obter dentes de leite. Às vezes eles são tão rápidos que você não consegue pegá-los. Uma rede não vai ajudar. Precisamos de magia aqui. Encontre o seu zen interior e comece a levar a sério a banha de dentes. Com o poder da sua mente. Tenho meu primeiro dente de leite. Não é tão difícil. E mais alguns dentes para selar o negócio. E Polly se esqueceu de como conseguir suas asas novamente. É bom que ela tem um livro mágico para ajudá-la. Aham. Ok, finalmente. Agora você pode fazer tarefas mais complicadas. Como transformação. É útil quando você precisa enganar uma criança para desistir do seu dente. Polly está fazendo um ótimo trabalho. Uma transformação total em um estalar de dedos. O prêmio do concurso está praticamente no bolso. A magia ajuda na coleta de dentes, é claro. Mas eles ainda precisam malhar. As fadas dos dentes estão treinando seus músculos. E aí vem a terceira fada. Levantamentos de dente. Esse é pesado. Literalmente. Parece que as fadas estão cansadas de assistir. E sem público, Charlie está menos interessado em fazer isso. Polly decidiu treinar sua telecinésia. Essa é uma das habilidades mais importantes para uma fada do dente. E o que mais ela deveria treinar, se não em um hambúrguer suculento. Yes! Consegui! Hum, que lindo colar. É muito bom, tenho que admitir. Polly promete devolvê-la ao dono. Se ela não esquecer. E Suisse está trabalhando em suas habilidades de levitação. Tudo que ela precisa é uma gota de magia e uma pitada de calma. É tão bom olhar o mundo de todo o trajeto até aqui. É assim que ela pode alcançar as janelas mais altas. E Charlie está praticando teletransporte. Até agora ele não está indo muito bem. Aparentemente ele estava faltando as aulas novamente. Ahá! Certo! Asas! Agora ele será capaz de fazer isso. E o primeiro teletransporte correu bem. Espere. Não muito bem. Ele apenas assustou uma garota. Na segunda tentativa, ele acabou no armário. Perfeito! Opa! Esse não é um quarto de criança. Vamos continuar tentando. Assim está melhor. Ele pousou perto do destino. Ele precisa se aproximar. Mais próximo. Mais próximo. Opa! Ele não pode entrar na casa ainda. Ele precisa se recompor. Ser forte. E ele conseguiu! Yes! Polly já descobriu quem perdeu um dente hoje. A menina está dormindo. Sabendo que amanhã ela encontrará um presente da fada dos dentes debaixo do travesseiro. Então aqui está Polly. Não chegue perto demais. Suas habilidades de telecinese ajudarão. Uau! E o dente precioso está em suas mãos. Não, não, querida. Você deveria estar dormindo. Pó de esquecimento sempre ajuda. Charlie tem uma estratégia diferente. Ele vai a uma pista de hockey. Definitivamente haverão muitos dentes perdidos por aqui. Ele apenas tem que ser paciente. E também tentaram congelar. Os futuros campeões treinam muito. Alguns movimentos errados. E pelo menos alguns caras perderão os dentes. Eu só preciso que um caia. Aqui está a primeira vítima. O dente fresco está esperando pela fada debaixo do travesseiro. Existe toda uma coleção de dentes. Ele é o verdadeiro campeão. E aqui está Charlie. Boa pegada. Cara surtudo. Polly decidiu ser astuta. Dessa vez, sem telecinésia. Tome uma atitude. Olá. E Polly se parece com a mãe do bebê. Agora coloque uma moeda debaixo do travesseiro. Querida, continue dormindo. Mamãe está aqui. Legal, Polly. Essa foi inteligente. Quando ela se acalmar, você pode tirar o dente perdido. Sui tem mais uma chance de obter um dente de leite. Aproxime-se lentamente da criança. E faça uma troca. A troca é justa. Uma moeda pelo prêmio. Parece que Charlie está se acostumando a se teletransportar. Dessa vez, ele fez muito barulho. Ah, não. A criança está acordada. Hum, deu errado. Agora ela começa a pedir dinheiro e selfies. É hora de usar o pó do esquecimento. Ufa. Ele escapou impune. A garota volta a dormir. E aqui está o dente dela. A Vitória está tão perto. E Sui está indo aos extremos. Como ela poderia vencer sem trapacear? Ela teve que subornar um dentista. E ele tem muitos, mas muitos dentes de criança. O médico não precisa deles. Mas para Sui, é como se fosse um tesouro. É um ótimo negócio. As vezes, um dente não quer cair sozinho. E então a criança fica criativa. Basta amarrar um fio no dente. E prenda a outra extremidade na maçaneta da porta. Basta puxar e está pronto. Ops. Sui está aqui. Ela pega o dente no ar. Ela passou tantas horas de treinamento. Você a vê também, certo? A competição está chegando ao fim. Nossa equipe está entre as três primeiras. Eles precisam de um dente final. A equipe vai tentar conseguir isso aqui. Mas eles não deveriam fazer isso. Mary mora aqui. A mesma garota que já pegou uma fada uma vez. E ela não perdoou os três pelo truque com a foto. É hora da vingança. Mary montou armadilhas a laser. As fadas não estavam prontas para isso. Mas eles tiveram muito treinamento físico. Tenha cuidado. Uou, esses não são lasers. Mary enganou as fadas novamente. Pelo menos está bem iluminado por aqui. Podemos apenas procurar o dente. Mas não está aqui. Só esse dente falso. Nossa, que chato. Parece que as fadas não têm chance de vencer agora. E aqui está Mary. Ela está brincando com eles. Segue ela. Não podemos deixar escapar. Está fácil enganar essas fadas confiantes. A perseguição continua lá fora. A equipe de fadas está determinada. É hora de colocar suas asas. A telecinese ajudará a derrubar Mary. Sim, não é justo. Mas o dente vale a pena. Há muito em jogo. E Sue pegou o dente. Yes! Mary perde novamente. Tudo bem. Da próxima vez, ela definitivamente pegará aquelas fadas. Que ótimo momento. A cerimônia de premiação. Nossa equipe venceu. E que grande prêmio. A Academia das Fadas dos Dentes vai se lembrar dessa vitória por muito tempo. Gostou do nosso novo episódio sobre as fadas dos dentes? De que outra forma as fadas poderiam obter dentes para vencer a competição? Nos conta aqui embaixo nos comentários as suas ideias. Deixa seu like nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal. E certifique-se de clicar no sininho. Para não perder nenhum dos nossos novos esboços sobre magia. Aqui no Trum Trum Select. Tchau, tchau.